É porque a gente recebeu, quer dizer, na verdade o Inova Macaé, que é um grupo ligado a empreendedorismo, inovação e que foi formalizado até com a presença do vice-reitor e está ligado sobretudo ao curso de engenharia de produção e quem coordena isso é o Cadu, que atualmente está como vice-decano, né? Eles formaram um colegiado e fizeram um convite a alguns professores que tinham alguma relação com essa temática. Como eu já fui secretário de Ciência e Tecnologia e trabalhei com o Cadu, o projeto do Parque Tecnológico, eles me fizeram esse convite, mas eu disse a ele que achava conveniente levar o colegiado, porque isso vai ser publicado no boletim da universidade e eu não achava que isso tinha que ser uma coisa pessoalizada, né? Achava que isso teria que ser algo que surgisse a partir de uma autorização, mas pelo menos um ok do colegiado do curso. Por isso que eu pedi a Luiz que passasse isso, né? Não sei se deu para entender. Você quer que o colegiado tome conhecimento, é isso, né, Joelson? É, só eu vou, né? Eles mandaram essa carta de convite, eles irão publicar no boletim da universidade, vão ter professores de vários cursos, né? Da farmácia, da enfermagem, acho que eles chamaram professores de vários cursos, e era para dar conhecimento ao colegiado, né? Nesse sentido, eles nem me solicitaram uma aprovação, não, mas eu achei por bem passar pelo colegiado. Ok. Eu acho que todo mundo escutou, acho que todo mundo tomou ciência. Alguém quer falar sobre esse assunto? Perguntar alguma coisa do Joelson? Ou alguma dúvida sobre o que foi colocado aqui pelo Joelson? Bom, Joelson, só consegue contar um pouquinho para nós qual que é a ideia? Só para a gente, porque no comecinho estava cortando, eu não ouvi bem, se pudesse repetir. Eles estão trabalhando com a perspectiva de criar um ambiente de inovação, não só em tecnologia, mas inovação e empreendedorismo em diversas áreas, né? Que você pode falar de empreendedorismo social, você pode falar de inovação na área de saúde, você pode tratar de diversas temáticas que envolvam inovação. É claro que isso está mais ligado à área do empreendedorismo mais tradicional, tanto que isso conta com a chancela do vice-reitor, que é economista e tem interesse nessa área, e com o pessoal do Parque Tecnológico, inclusive esteve no Rio, perdão, esteve em Macaé para o lançamento desse, que eles estão chamando de Nova Macaé, né? A ideia é que Macaé possa, a universidade tem uma incubadora de empresas, né? O Cadu já vem trabalhando essa ideia de incubação, e já tem várias empresas que já foram, passaram por esse processo aí de incubação aqui, mas muito ligadas a um projeto vinculado ao município. Cadu foi depois de mim, ele foi secretário de Ciência e Tecnologia, então ele implementou um projeto em que os empreendedores recebiam uma bolsa do município para tocar esses projetos de empreendedorismo, mas só que com a mudança do governo, esse projeto, na verdade, acabou, né? E agora eles estão tentando tocar isso pela própria UFRJ, né? Não dependendo mais, obviamente podendo até eventualmente contar com o apoio do município, mas não dependendo mais do município, do aporte do município, buscando outras fontes de financiamento. Isso é apenas um... O que eles me convidaram é apenas para fazer parte de um conselho, que eventualmente se reunirá e pensará algumas diretrizes, não tem nenhum papel executivo, nada nesse sentido, não. Diego entrou aí, já o Diego talvez conheça isso. Obrigado pelo esclarecimento que está aí, Júlio. Mais detalhes do que eu. Pessoal, boa tarde aí. Eu estou falando agora desse Nova Macaé, Diego. Você talvez possa até dar alguns detalhes, explicar melhor do que eu como é que isso está andando, porque você está... Imagino que você está acompanhando isso, assim, pela decania mais diretamente do que eu. Eu fui apenas convidado aí para participar desse conselho e estou a levar o nome aqui para o colegiado, pelo menos, ter conhecimento disso, né? Sim, perfeito, Joelson. Bom, boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui com vocês. Então, o Inova é uma política de... As partes da política de inovação da UFRJ, foi implementada recentemente, e começou esse movimento de criação de um núcleo de inovação, digamos assim, em cada centro universitário. Então, teve uma iniciativa, acho que o primeiro foi do CCS, Inova CCS, o CCMN já tem, e aí, né, por uma demanda aqui vindo da própria reitoria, a gente aqui em Macaé também teve essa iniciativa de criar o Inova UFRJ Macaé. E aí, se eu não me engano, mês passado, agora não me recordo a data, foi aprovado pelo CD, né, uma resolução, resolução 2 de 2021, tá na página, tá no site da UFRJ Macaé. E essa resolução, ela cria o Inova UFRJ Macaé, e estabelece lá algumas diretrizes para o funcionamento do Inova. Então, vou até colocar o link aqui da resolução, depois aqui no chat, para que vocês possam conhecer, né, como é que vai funcionar. E aí, a direção do Inova, ela é, tipo, né, de acordo com a resolução, que seria o regimento do Inova, a direção do Inova é uma indicação da decania, e aí o diretor do Inova faz também a composição, né, com um representante de cada unidade, né, no caso dos institutos, também seria uma indicação, mais uma questão, assim, pela proximidade, o perfil de algumas ações que são desenvolvidas. Então, o professor Carlos Eduardo, ele foi nomeado como diretor do Inova, para quem não conhece o Cadu, né, mas conhecido como o Cadu, já foi secretário de Ciência e Tecnologia aqui do município de Macaé. Tem um laboratório aqui, o CRIUS, que é o Centro de Referência em Operações de Inovação, Centro de Referência e Inovação de Operações Sustentáveis. Então, ele dá aulas de empreendedorismo, de inovação, então é uma pessoa que está muito à frente aqui, né, inclusive nessa articulação com a reitoria. Então, ele ficou como diretor e aí ele fez o convite, o Joelson foi uma das pessoas convidadas a fazer parte desse grupo. Então, assim, as ações do Inova ainda estão começando, né, tem uma previsão de reunião bimestral, então isso ainda está começando a acontecer, mas é um espaço de fomento, assim, de criação de uma cultura de inovação, né, de poder ser um lugar também para tirar dúvidas, de possibilizações, buscar estabelecer laços, parcerias, então tudo isso faz parte aí da função do Inova. Vou deixar aqui o regimento, né, do Inova, para vocês poderem ter um acesso aí. Professor Paulo Nelo, estávamos lá no CD, né, professor? Agora mudamos de reunião. Tá, então, espero ter esclarecido, caso tenha ficado alguma dúvida também, estou à disposição. Francisco. Ah, meu telefone está desligado. Alguém quer me falar alguma coisa? A explicação foi boa aí do Joelson. Pode falar, professor. Eu acho que é importante ter isso, e eu acho que a gente tem que começar a olhar para o futuro, se o Macaé quiser sobreviver, escrever uma linha, fazer parceria com a prefeitura e tudo, mas começar a olhar, eu antevejo que o Macaé pode se tornar, junto com essa coisa que está acontecendo no Porto do Açú, o Campos, isso daí um dia vai ser uma megalópole. Mas é mais do que isso. Eu antevejo que a gente possa, no futuro, aí está na hora de pensar, o Macaé é uma área, poderia ter agropecuária, junto com a indústria, e isso no futuro, a gente tem uma semente para o UFRJ, colocar isso no futuro. Eu olho sempre, a minha proposta aqui de professor titular, foi criar uma faculdade de medicina veterinária, e eu olhei o tempo todo para o Macaé. Mas mais do que isso, é uma coisa que envolva, é uma medicina veterinária voltada para leite, caprinos, ovinos, nada dessa de pet, tirar isso da cabeça dos estudantes veterinários, que não é essa a ideia, é criar uma coisa para produção, produzir carne, deite. Mas mais também do que isso, a UFRJ está começando a olhar, e deixar de comportar como adolescente. Ela fica sempre com a bolsa aberta, carteira aberta, todo final de semana, esperando a gorjeta do governo federal. Ela tem que começar a correr atrás de financiamentos, que vêm de parcerias, parcerias com quem lida com dinheiro. Então, nós oferecemos alguma coisa, e em troca nós temos, é isso que eu acho que é inovação, é inovação. O que a universidade tem de ideias? Tem coisa para inovar? Tem coisa para melhorar? Tem. Às vezes não, às vezes nós vamos aprender com a indústria, aprender com eles. A inovação vai vir da nossa interação. Eu olho desse jeito. E a gente começar a sair dessa coisa, da mão grande do governo, de cima da gente. Eu sempre olho desse jeito. E eu acredito que o caduto cai um pouquinho do meu lado, mas ele não tem coragem de falar. Eu, como sou muito mais velho, eu tenho coragem de falar isso. É preciso olhar desse jeito. A gente começar a olhar que o futuro, a universidade, o centro que tiver, ele tem a autossuficiência financeira. e não ficar dependendo de uma fração que virar do orçamento da UFJ. Porque esse projeto só vai andar se tiver dinheiro, né, Diego? Concorda? É dinheiro. Tudo que faz andar é dinheiro. Certo? É investimento. Então, eu estou colocando isso agora, porque eu acho que a gente tem que começar a pensar, nós estamos hoje para ler o regimento, a gente tem que começar a pensar para frente desse jeito. A nossa formação de profissionais é uma cabeça diferente. Obrigado, Francisco. É, professor Palomelo, até aproveitar essa fala, né, para só colocar aqui um dado que eu aprendi recentemente com o Cadu, e acho que é interessante a gente colocar aqui todas as empresas operadoras de petróleo, gás natural, né, elas têm, por força de determinação legal, que investiam 1% do faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento, né? E a gente aqui não consegue captar nada, 0% para a gente. Pois é. Existe um potencial enorme que a gente não consegue captar e precisa se articular, né, articular essas ações para que a gente possa ter melhores condições aqui. Perfeito. Isso aí. Ok. Mais alguém quer falar sobre o assunto, essa questão? A Gisele perguntou se precisa ser na área, Diego, não entendi. Na área de petróleo e gás, é isso que ela perguntou? Isso. A minha pergunta é pesquisa e desenvolvimento, mas precisa ser necessariamente na mesma área da empresa, da indústria que está investindo, ou pode ser na área que a universidade tiver vocação ou conseguir propor? É uma curiosidade que eu fiquei... É, eu não sei precisar, mas poderia até verificar isso melhor, mas acho que é mais a questão de articulação, né, de criar os projetos e articular com as empresas. Eu só vou fazer um comentário no meio da pergunta da Gisele. Gisele, quando se fala petróleo, você vai, desde a molécula do gás a fundamento. O que acontece com o resíduo de petróleo? Ureia. Ureia é uma molécula de massa molecula 60. Não tem um fármaco importante, não tem um polímero importante que não tem estrutura da ureia. Então, ela pode ir para a química, pode ir para produtos bioativos, ela pode ir para desenvolvimento de ração, pode ir para várias coisas de saúde, etc. Então, existem uma forma, ele tem que começar a olhar para o bicho e não ver o bicho, ele tem que ver por dentro do bicho, entendeu? Olhar umas coisas. É isso aí. Isso se chama inovação, é a criatividade. Você vê o que a palavra inovação significa. O sujeito que olha um brinquedo daquele de montar, de quadradinho, de cor, e ele olha para aquilo e consegue montar em 30 segundos. Porque ele vê de uma maneira diferente a visão dele. Então, é isso que ele tem que desenvolver na universidade, começar a olhar e não achar que tem que cair em cima dessa regra que nós escrevemos absoluta, que nós andamos em cima dela. Eu acho que a inovação é isso. É igual o paciente, cada paciente é um paciente. Então, a gente acha que tem que agir de uma maneira correta e olhar para frente. Ok. Essa questão do inova depois, eu acho que o Joel pode tirar dúvida de todo mundo nisso. A gente precisa passar para outros pontos agora. Todo mundo tomou ciência, o que o Joel falou, o Diego também, o professor Paulo Mel falou. Depois, eu acho que o Joel vai ser uma pessoa importante para poder falar sobre isso depois. Eu acho que ele vai estar aberto para conversas depois. Ok? Vamos passar para a próxima pauta, que é a vaga da Cotave. A gente já trouxe aqui no colegiado a vaga da Cotave e a gente pediu... A vaga da Cotave, para quem não lembra, é aquela vaga de 40 horas de E.E. que ofereceram para o curso de medicina no ciclo clínico. Ok? O professor do ciclo clínico. A gente pediu para poder dividir em duas vagas de 20 horas ou tirar o DE, dedicação exclusiva. Não foi aceito. Nem dividir a vaga de 40 horas e 20 horas e nem retirar o DE, a dedicação exclusiva. Então, nós temos hoje uma vaga para o curso para o clínico de medicina 40 horas de E.E. Inicialmente, a gente tinha discutido que a nossa defasagem é pediatria. Então, eu queria trazer aqui no colegiado que nós, como essa vaga, ela continuará 40 horas de dedicação exclusiva se nós vamos manter essa vaga para pediatria, se nós vamos oferecer para uma outra disciplina do ciclo clínico e a gente vai, se a gente mantiver essa vaga na pediatria, 40 horas de dedicação exclusiva, a gente vai fazer o concurso para essa vaga de pediatria de 40 horas de E.E. Está na sua mesa. Deixe na sua mesa. Desculpa, gente, que eu estou aqui enrolado aqui. Então, isso que a gente quer é saber se a gente vai continuar sendo 40 horas de E.E. na pediatria ou se a gente vai mudar isso? A Ketlin levantou a mão para falar. Pode falar, Ketlin. Francisco, essa vaga é nova ou ela já foi aberta para o concurso e não conseguiu preencher? Não, essa vaga é nova. É uma vaga da Cotá, é uma vaga que foi cedida pela reitoria. Não tem nada a ver com o concurso. É uma outra vaga nova, um concurso novo. Entendeu? É como se a gente não tem nada a ver com o concurso que a gente está fazendo. E a pediatria não tem nenhum professor 40.E., né? Não, nenhum. Na pediatria, na verdade, na pediatria a gente tem nem professor. A gente só tem a Ana Paula de professora, a gente tem a Luciana de Thay e a gente só tem professor, preceptor e professor de dois substitutos que no momento estão gestantes. A gente realmente está com um programa muito sério na pediatria. A gente tem pediatria, a gente tem pediatria da criança de dois e a gente tem internato de pediatria. Então, no momento onde nós temos a maior defasagem hoje no curso de medicina é a pediatria. E eu queria saber de vocês se a gente continua mantendo para a pediatria. Ser pediatria, ok. João Elcio, pode falar, por favor. Eu gostaria de saber se tem alguém da pediatria que pudesse dizer para a gente se há viabilidade ou seja, se há possíveis candidatos. Porque seria ótimo. Eu sou totalmente a favor de ter a vaga para a pediatria. Agora, se eles pudessem... Porque às vezes a gente tem um candidato em vista ou pelo menos sabe que existe algum interesse. Ou se não tiver, a gente arrisca também. Na área de saúde mental, por exemplo, provavelmente teria. gente interessada. Acredito que em saúde coletiva também. Agora, na pediatria, eu não sei. Talita pediu para falar, só um minutinho que eu vou explicar o que pode acontecer e depois a Talita fala. O que acontece? A gente precisa, nós precisamos fazer esse concurso para a aula de DE. Se não houver candidato, aí sim. Aí a gente pode diminuir, sim. Aí a gente pode trazer esse concurso sem CDE ou para 20 horas a gente pode depois transformar essa vaga. No momento, a gente não consegue transformar essa vaga antes de fazer o concurso. Se nós fizermos o concurso, por exemplo, 40 horas de DE, que eu também acredito que não vai ter ninguém escrito, porque eu não acredito, deve ser muito difícil um pediatra querer fazer 40 horas de DE. Se a gente não tiver candidato, sim. Aí a gente pode, aí sim, a gente pode pegar e transformar essa vaga. diminuir a exigência. A gente pode transformar em 40 horas ou 20 horas essa vaga, ok? Isso foi orientado para a gente. A Thalita levantou a mão, pode falar, por favor. Está dando para mim o direitinho? Está. Boa tarde, gente. Obrigada, professor. Então, eu ia levantar um ponto que o professor Jelcio levantou para saber se tem algum candidato a essa vaga de fato na pediatria. E o segundo ponto que eu ia levantar também é colocar, talvez, no pensamento ainda o M7, né? Que está, por exemplo, sem reumato ainda, sem professor de reumato, a nova professora Eliane que está fazendo na reumatologia, talvez seja interessante também para conseguir deixar o M7 mais estável. Não, a gente vai tentar fechar com qualquer, a minha opinião, resolver pediatria. M7, a gente tem a vaga de reumato que a gente não vai conseguir professor de reumato, essa possibilidade a gente não vai conseguir tarita porque não tem processo de reumato que ele tem para marcar a aula, ok? Nós temos a vaga de reumato que sobrou desse concurso. Então, a gente está esperando terminar o concurso para a gente resetorizar essa vaga de reumato, entendeu? Aí, a gente vai ver realmente no M7 para onde a gente vai resetorizar essa vaga, ok? reumato, a gente já prova para reumato, mas 20 vezes nunca teve candidato inscrito, então, a gente vai pegar essa vaga e vai restrutorizar depois para alguma coisa no M7 sim, entendeu? Ok? Vamos lá, quem está na... várias pessoas levantaram a mão, agora estou perdido aqui. Professor Paulo Mello, acho que levantou, depois a Ketlin levantou. Eu levantei primeiro, antes da Ketlin. Pode falar, professor. É o seguinte, eu acho, por exemplo, nós estamos colocando a vaga, qual é o nível dela? É adjunto? Doutorado? É, o problema é que é adjunto, né? É adjunto, é adjunto lá. Aí, uma jogada seria o seguinte, a maioria das pessoas que estão terminando residência, por exemplo, eu tenho em mente, por exemplo, pelo menos três pessoas que estão terminando residência em pediatria em São Paulo, no Hospital de São Paulo. Uma, inclusive, era ativa de uma K.R. e já foi professora substituta aí. Ela está olhando com o olho grande para voltar para o estado do Rio, mas ela não vai voltar com o doutorado, certo? Ainda não deu tempo dela fazer o doutorado. E quando eles fazem doutorado, são alunos excelentes. E aí, eles são absorvidos pelo local onde eles são treinados. É o que acontece. Então, eu acho que está na hora de a gente começar a pensar o seguinte, a gente pode fazer nossos doutores, certo? Quando eu fui contratado aqui, contratado aqui na UFRJ, na década de 70, ninguém tinha doutorado. Eu fui contratado só com a residência médica, fui auxiliar de ensino. E a minha vida foi construída dentro da universidade. Então, eu acho que está na hora de começar a olhar para frente, ter um pouco de paciência também. Não vai achar que você vai achar um monte de adjunto, doutor, vai contratar cientista, certo? Isso aí não é assim, a gente vai ter que construir isso. olhar para frente, ter calma com isso. Então, quando pedir a vaga, é uma das coisas que ele pode fazer, se por acaso não aparecer candidato, pode aparecer candidato, eu ficaria muito feliz. Mas, se não aparecer candidato, transformar em assistente. E aí, ele teve os candidatos melhores qualificados que venham. Entenderam? Eu acho que no curso que nós tivemos agora da medicina, acabamos de aprovar no colegiado, tanto a vaga de infecto, quanto de amato, quanto de gasto, havia pessoas que nem concluíram o mestrado, certo? Nos candidatos. Nós aprovamos, bons candidatos. Todos três muito bons. Eu fiquei muito feliz com isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho o pé no chão e ver isso, certo? É prioridade. A prioridade, a pediatria, ter professores bem formados. É, eu quero comentar duas coisas. Uma que, a saúde da família cedeu uma professora para a clínica, que é a professora Andréia, e atualmente tem um déficit de professor lá no internato de saúde da família, pensando que também os professores de saúde da família podem atuar nas disciplinas lá do ciclo físico de clínico de propedeutica, saúde do adulto, né? Então, essa vaga de reumato poderia ter, de repente, ser pensada para um professor que tivesse mais trânsito. Um médico de família tem bastante trânsito, acho que é uma coisa a se pensar e pensar que teve um professor que foi cedido para a clínica e até hoje não foi devolvido para a saúde da família, né? A professora Andréia é professora da clínica e não dá mais aula nem no internato de saúde da família nem na saúde da comunidade. A outra coisa é que essa vaga da cotada eu concordo com o Paulo, porque eu, por exemplo, eu entrei como assistente. Existe mesmo essa necessidade de ser doutor? Exigência. Não tem problema. Se der deserto pode mudar daí? Pode. Se der deserto pode mudar. Eu acho que o que eu trouxe aqui terminou? Desculpa, eu te interrompi. Não, acho que é isso que o Paulo colocou. Eu concordo, nós temos que pensar que precisa trazer o pessoal para vir para a cidade. Se a gente for num doutor médico é difícil de trazer. Já pronto. É. Então, a gente pode... Então, dois demandas. A que você falou em relação à vaga de reumatologia, a gente ainda... tem que esperar terminar o concurso. Ok? Aí eu vou trazer no colegiado e a gente vai discutir sobre a vaga de reumatologia e a gente vai ver todas as possibilidades aí. Inclusive, essa que você colocou. Tá? Em relação a... Então, vamos resolver então a vaga da cotada. Todos concordam que a gente faça o concurso 40 horas DE que tem que ter título de doutor para a pediatria. não tendo candidato. Aí a gente volta para o coregiado e discute novamente isso e a gente discute novamente se vai continuar a pediatria ou não. Todos concordam ou se vocês têm uma outra ideia. Então, vou botar aqui, ô Bárbara, para a gente colocar aqui no chat se todos concordam com isso. E se alguém discordar, a gente no final pergunta... você tem... Desculpa, se alguém aqui agora discordar, se a gente deve pegar essa vaga e ceder para uma outra... Não fazer dessa forma. Fazer para a pediatria. Deia. Não tendo candidato. A gente vai diminuir a exigência para assistente, etc. A gente consegue fazer isso. Ok? Então, alguém discorda disso? É, depois que a gente não conseguir, baixar a exigência. Foi isso que eles disseram para a gente. Que a gente não fazer candidato. Mas não é possível já lançar o... 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 tem que... tem que... não, não. É assim. O documento é esse. É doutor... Exigência é 40 horas de E. A gente já fez de tudo. A gente não conseguiu resolver. ver. É Josi, você quer falar? Oi. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tem aqui na TR4, eu acho, o concurso para o CCS. Não sei se ainda está vigente, mas, de repente, a gente pode aproveitar para o CCS 40 horas de E. Talvez que a gente não conseguiu de alguma forma frente. A gente pode perguntar os candidatos excedentes que fizeram esse concurso para o Rio que eles querem vir para o CCS. É, a gente, quando for fazer abrir o concurso, a gente vai fazer uma propagada grande, pode perguntar realmente, mas o concurso vai ter que ser aberto, entendeu? Aí, se eles quiserem, os excedentes que devem se inscrever novamente, a gente não pode usar essa vaga para o excedente, ok? A gente vai ter que abrir o concurso. Tá? João Vanderlei, quer falar? Boa tarde, pessoal. Francisco, o prazo para a abertura desse concurso, ele é pequeno, é isso? Essa é a questão? Não, não. O prazo, a gente chega no abril, não. A gente vai abrir ainda o concurso. É, porque eu acho que talvez essa questão, é, eu acho que a sugestão da Josi é muito boa, concordo com o Diego, eu acho que essa questão da área talvez deve ser conversada com um pouco mais de detalhes, né, entre as diferentes áreas e as necessidades para se definir, caso não fique com a pediatria, se existe alguma outra área emergencial e que tenha candidato também, né, eu acho que todo o histórico do concurso tem que ser levado em consideração também. Não sei se é a decisão agora, nesse exato momento, sem uma conversa maior entre as áreas, aí um levantamento melhor das necessidades e das possibilidades, seria melhor, não? Tá bom, eu acho que é uma proposta, que a gente pode fazer, então, a gente pode fazer duas coisas aqui. Vamos fazer uma votação. Quem quer, quem acha que a vaga já pode ir para a pediatria, a gente já faz o concurso para a pediatria, 40 horas DE, com essa exigência, ou se, o que o João Vanderlei falou, a gente faz a proposta de retornar às, 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 digamos assim, todas as outras disciplinas tem que ser, na verdade, essa, eu vou ver isso melhor, mas eu acho que foi dada para, para, para o ciclo clínico, ok? Então, a gente vai voltar, vamos discutir nas áreas e vamos voltar a discutir esse assunto, então. Então, vamos votar isso. Quem acha que a gente, o Bárbara, vê isso aí, quem acha que deve, é somente o ciclo clínico, somente o ciclo clínico, não foi dado para o básico. Então, quem acha que... Antes de você fazer a votação, será que eu posso falar? Pode, é que você não levantou a mão, por isso que eu não vi. Fala aí, Sá. Eu estava com o microfone fechado e falando. Ah, tá. Na neurologia, eu estou sozinha. O Mascarenhas foi demitido. Sabe? E a disciplina é imensa, uma carga horária enorme com aula prática e com seis turmas atrasadas, fora o internato. Então, a neurologia precisa de mais de um segundo professor. E eu já tenho idade, na maior parte do tempo aí eu fico afastada, né? Então, eu acho que neurologia é uma situação emergencial. Além do... Além do mais, é uma especialidade que é a complicação de todas, né? É. É, vamos ver isso, então, Sara, aqui. O que o pessoal acha? Vamos botar, então, quem acha que... Vamos fazer assim, então, para ficar mais fácil. Quem acha que a vaga deve ficar na pediatria, votar sim, né? Aí a gente vê quantos tem. E quem acha que ela deve ser... Voltar para ser discutido para a gente novamente discutir e trazer dentro da discussão? Francisco, o que eu estou com a mão levantada aqui, eu imagino que não deve ter visto. Eu não entendi muito bem a sua explicação, por que a gente não poderia, antes de abrir o edital, lançar a mão de um candidato aprovado num concurso do fundão, desde que fosse o mesmo escopo dentro da pediatria. Eu não entendi por que que não pode. Um candidato na pediatria? Que já tenha sido aprovado e que atenda às nossas demandas, se ele não poderia ser pelo menos consultado. É porque eu estou perguntando, Kathleen, porque o Francisco falou que não, que tem que fazer o concurso. Eu só queria confirmar por que. É diferente. Não, eu posso fazer uma coisa. Vamos fazer uma coisa, então? Vou pegar, então, a gente não deixou nisso aqui. Eu vou ver... Ô, Bárbara, anota isso para mim. Ver se a gente pode aproveitar. Por quê? Porque, na verdade, já tinha levantado essa... Eu acho muito melhor... Eu vou dar a minha opinião, pessoal. Eu acho muito melhor a gente aproveitar quem já tem do que fazer um outro concurso. Porque fazer um outro concurso... Eu também acho. Dá um trabalho danado, é banca, é financeiramente falando, é confuso. Então, se tem um outro candidato que já passou por um grupo de professores, uma seleção que atende, isso é uma coisa que é universalmente feita. Isso? Não, eu... Francisco, deixa eu... Fala. Eu acredito que não haja problema nenhum fazer isso. A vaga... Tendo a vaga, eles estão dando a vaga. O modo de acesso da vaga pode ser por um concurso já realizado, ainda mais dentro da mesma universidade. e pode até em outra universidade você pode sendo... Só não pode em outro estado, tem alguma restrição a isso. Mas outra universidade no estado do Rio pode. Até em outro estado pode. Agora, eu tenho a impressão que essa vaga... José está falando que é DE, mas eu acho que não deve ser DE, que o Rio não faz... Ele nunca faz concurso para o vaga para concurso para DE lá. O Barba... Mas depois... Pode ser. Vamos ao documento aqui, para ver. O documento, o José, mas é claro, é DE, não tem como. Não, eu estou dizendo a vaga, o concurso que o José falou que foi realizado no Rio para a pediatria, eu tenho que verificar se realmente foi DE, que eles costumam lá, conseguir lá, pelos jeitos deles, fazer 40 horas sem DE. Há muitos anos eu não vejo eles fazerem concurso para DE, mas, se é para DE, a gente pode fazer ou aproveitar. Aí, questão do professor querer, não é? É verdade, eles costumam passar para DE um pouco antes de se aposentar. Aqui, pessoal... E no fãs de DPR com as concursos, está aqui, item 14, a vaga TL, 0001, TPS, Faculdade de Medicina, Clínica Médica, 40 horas DE. E aí, por cima, está o cronograma 14 de 11 de 2020. Então, está vigente, não é 2 da 1? Ah, mas aí não é para pediatria, não é, Júlia? É para a Clínica Médica. É, Clínica Médica. Não, mas o que a gente pode fazer também, a Gisele falou uma coisa, vocês falaram também, o que a gente pode fazer também, então, é assim, é, na verdade, eu acho que aproveitar, a gente tem essas dúvidas, é isso que eu estou falando, a gente tem essas dúvidas, a gente, na verdade, tem três opções aqui. Ou mantém para pediatria, ou a gente tenta buscar alguém que seja 40 horas DE em outro concurso na parte de clínica, ou a gente volta a conversar sobre isso em relação a se vai ficar na pediatria ou não. Até pela possibilidade de a gente não ter ninguém para preencher. Então, a gente vai ficar nessas três discussões. Ou continua fazendo DE para pediatria, e faz concurso, ou a gente busca no banco de reserva dos concursos que já tiveram para 40 horas DE, se alguém, realmente, alguém da clínica médica, quer dizer, alguém de ciclo clínico da Faculdade de Medicina do Fundão, se a gente consegue recetorizar essa vaga por solicitar esse médico, de repente, para uma outra área, a gente pode estudar isso, ou se a gente retorna aqui com outras demandas e discutir isso num outro momento. Ok? Então, vamos fazer essas três... Entendeu, Bárbara? Vamos fazer essas três discussões aqui. Ô, Francisco, desculpa. Toda hora você vai encaminhar a votação e alguém faz uma interferência, né, cara? Mas é porque realmente vem surgindo algumas ideias e tudo mais, assim, eu estou dando uma olhada na decisão lá da CTPD, né, que foi contrária a essa quebra do DER e do 40 horas, e eles colocam, assim, que um dos problemas, né, na prisão deles é que não houve, assim, uma outra... Não houve um concurso anterior, né, não houve um concurso anterior com a exigência de título de doutorado, no qual não se tem nenhum inscrito que tenha sido apresentado para justificar o requerimento, ou seja, o requerimento de não ser professor doutorado. Assim, eu tenho alguns embates com a CTPD direto em vários processos, né, e, poxa, cara, a gente abriu, acho que, se eu não me engano, foram oito vagas de concurso agora na medicina. Se eu não me engano, foram oito concursos que foram feitos. Não teve nenhum candidato para o doutorado. Isso já não justifica o fato de a gente não ter que abrir um concurso de doutorado. Por mais que esses concursos que foram abertos agora não exigiam doutorado, não teve nenhum candidato com... Ou teve um, não sei, assim, mas teria até que ver os candidatos inscritos, né, mas não me recordo se não tivesse tido o candidato com doutorado. Então, a gente vai precisar abrir o nono concurso, mas dessa vez, realmente, só para provar que não vai ter doutorado. Eu acho que poderia ser uma espécie de um recurso nesse processo para a CPPD que isso fosse avaliado, de repente, por outra instância, mas justificando de que, assim, a gente teve vários concursos esse ano, não teve candidato com doutorado. A gente vai abrir, vai perder o prazo, porque não é, assim, não funciona assim, a gente vai abrir, vai dar deserto, vai abrir de novo. Não, a gente vai abrir, vai dar deserto, e a universidade vai esperar um próximo edital daqui a um ano, dois anos, sabe lá quando, nas circunstâncias que a gente vive atualmente, porque o edital não é igual de concurso de professor substituto, que a gente abre um processo seletivo simplificado e publica no site da FRJ. Não, o edital para concurso público tem que ser diário oficial da União, tem todo um registro, tem um custo para a universidade, tem abertura de inscrição, tem pagamento da inscrição, é todo um processo complexo, burocrático, então, isso não vai ser rápido. Então, essa vaga que vai abrir para 40 horas de pediatria ou de qualquer outra área aqui na medicina que não vai ter candidato, a gente vai esperar mais um ou dois anos para ter esse concurso aqui, só para poder depois quebrar esse DE. Então, na minha visão, não faz sentido nenhum, a CPPD está deslocada da realidade, ela não conhece a nossa realidade, ela está colocando uma exigência, achando que todos os outros cursos são iguais a gente. A gente acabou de ver que o CCS, Faculdade de Medicina, na capital, 200 anos a faculdade, é mais velho do que a própria FRJ, está abrindo concurso para professor 40 horas sem DE de pediatria. E a gente aqui em Macaé, no interior, com 12 anos de curso, vai conseguir um concurso. Então, não tem cabimento, Francisco, o meu encaminhamento é para que a gente reforça a necessidade, mantém na pediatria e vamos lutar institucionalmente dentro do FRJ para que esse DE não seja solicitado, para que a gente possa abrir um concurso para um professor, pelo menos mestre, pelo menos, para a gente tentar. Ok. O que acontece, eles estão tão equivocados, vou falar rapidinho para a gente não perder muito tempo, eles estão tão equivocados porque eles estão exigindo que os professores da banca de substituto tenham um doutorado. Ok? Então, eu estou tendo que responder para eles que nós não temos professores com doutorado para ser banca de professor substituto. Houve uma mudança lá e eu acho que quem está lá realmente, eles não têm noção do que eles estão pedindo em relação aos concursos. Eles não sabem o que é medicina e os outros concursos. Então, olha só, gente, a gente está falando muito sobre isso, eu acho melhor agora, a gente tem um outro ponto que é o regimento que a gente vai discutir que eu acho que vai ser bem extenso a nossa discussão sobre o regimento que tem pessoal aqui que está esperando para começar. Então, a gente vai fazer, vamos fazer, vamos partir para as nossas finalizações aqui. Isso aí a gente pediu, a gente mandou vários documentos. A questão é, quem está lá, quem está decidindo isso são pessoas novas, mudaram totalmente os concursos. A professora que está encabeçando os concursos públicos é uma professora nova que nos ofereceu, por exemplo, que nos ofereceu a vaga de substituto em agosto e abriu agora em novembro. Ok? Então, a gente está com muito problema lá dentro sobre essa questão dos concursos. Então, vamos, então, vamos dar um encaminhamento disso agora, senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira discutindo um documento deles. Então, o que a gente faz então? Vamos lá. Encaminhamento. Um, vai manter a vaga para o professor de pediatria e depois, de repente, discutir essa questão de tirar o de eco como o Diego falou. A gente pode ver isso lá na frente. Ok? E aí, se não tiver nenhum candidato, ok? A gente vai voltar a discutir isso lá na frente. Ok? Com outras demandas de outras clínicas que também estão precisando de professor, a gente também volta para discutir. Isso é o terceiro ponto. Ou, o segundo ponto, o terceiro, ou se a gente tenta encontrar em algum concurso da UFRJ na área clínica, de clínica médica, alguém que esteja no banco de espera para a gente, de repente, não precisar fazer um novo concurso. Ok? Nós temos essas três opções. Vamos, vamos fazer, Bárbara. Francisco, eu acho que ficou um pouco confuso. Eu não sei se, porque, assim, eu não entendi direito. A gente vai responder agora, as 40 horas da EAP pediatria e já vai tentar tirar o DE. Isso. Entendeu? E ver o que acontece. Então, não seria melhor se tiver que acontecer esse concurso ou se tiver a negativa, volta para o colegiado para rediscutir? Porque eu acho que ficaram três coisas e muito no futuro, né? Eu acho que o foco agora é mantém pediatria e vamos continuar tentando tirar o DE ou vai mudar isso agora? Ou não. Eu acho que daí para frente, se for negado, aí a gente volta para o colegiado para ver a decisão. O que você acha? Vamos lá, então, vamos manter pediatria, então, quem concorda? Vamos voltar aí, gente. Por favor. Bárbara, conta aí que meu carregador está terminando aqui, eu vou pegar meu carregador lá dentro, tá? Já estou voltando aí, só um minuto. E aí E aí E aí E aí E aí Eu estabilizei aqui oito votos a favor e três abstenções. E aí, Bárbara? Terminamos a votação? Sim, foram oito votos a favor e três abstenções. Então, tá. Pessoal, agora vamos passar para o outro ponto de discussão, que é sobre o regimento. Eu gostaria de pedir desculpa aos professores, porque eu não tive uma participação ativa no regimento. Porém, com a ausência do Luiz, eu não sei o que houve, eu tive que presidir agora o colegiado. Então, eu conversei agora com os membros do regimento e nós definimos aqui que nós vamos dar continuidade. Gente, eu perguntei se a gente pode, nessa reunião, a gente começar a conversar sobre o regimento, ok? Então, o regimento já foi passado para todos os atores, acredito que todos tenham lido, né? Eu só queria uma confirmação aqui. O Peter está, o Alex está e a Fátima e a Júlia, ok? Todos estão presentes? Estou presente, sim. Oi? Então, Fátima, vocês passaram para o grupo de vocês, o regimento? Oi, sim, a gente trabalhou, a Josi também, trabalhamos esses dias inteiros, Alec, Peter, eu, Josi e Luiz, e Andréia. A personalização desse último documento, que foi para todo mundo que pudesse ler no colegiado e hoje fazer os destaques. Ok. Então, todo mundo colegiado está no documento igual. Sim, né? Ok, então a gente vai começar, então, como a gente vai começar? A gente vai, eu vou começar, então, pelo básico. Certo? Alec vai falar e para as pessoas que do... Que a Alec enviou o documento, a gente vai começar dando a palavra para a gente comentar, para fazer os comentários, ok? Que estejam aqui no colegiado. Vamos falar do... A gente vai dividir. O básico vai falar, depois a gente, o clínico vai falar, o internado vai falar, depois os técnicos vão falar, ok? Então, vamos lá. O básico está com a palavra. Para falar sobre, sobre, sobre o documento. É, Francisco. Oi. A gente, no básico, na verdade, o que aconteceu foi que, quando a gente recebeu o documento, os representantes aqui no colegiado entraram em contato com o... com os representados, né? Os professores do básico, e a gente marcou uma reunião, tivemos essa reunião para discutir o documento, que teve a presença aí de, mais ou menos, uns 14 docentes do básico. E aí a gente trouxe os destaques, né? A gente trouxe as observações aqui em relação ao texto. Aí, assim, o que você está sugerindo é que eu fale tudo que a gente discutiu, é isso? Todos os pontos, todos os pontos que foram colocados. Na verdade... Eu acho que seria bom. Oi? Eu acho que seria bom o João passar isso para a gente, né? Acho que é bom. Tá. Só uma questão de a gente pensar uma melhor forma de encaminhar isso. Por que não identifica, primeiro, quais são os pontos que têm destaque? E aí a gente vai... Tem destaque, tem destaque. Quais são os pontos que cada área selecionou? E aí a gente vem por sessões. Ah, essa sessão tem destaque pulando, ciclando? Vamos falar sobre isso. Se não, a gente não vai fechando, entendeu? Fica um monte de coisa... Pode deixar, Miguel. A gente sente também. Todos vão falar. Pode deixar. Desculpa ter esquecido vocês. Então, João, vamos fazer uma coisa. João, como você já trouxe os pontos, então você vai falar de um ponto e a gente fala, anota esse ponto e a gente conversa sobre esse ponto. E a gente vai fazendo isso para a gente também não se estender durante uma... Fazer uma reunião muito longa, né? Então, a gente vai começar com os pontos que você trouxe, tá, João? E aí depois, a Bárbara, você vai adotando os pontos que foram discutidos para depois a gente não retornar nesses pontos do começo, mas sim das demandas relacionadas a esse ponto. Fala, Diego. Então, na verdade, eu queria só fazer uma sugestão, assim, como que a gente costuma fazer no Conselho Deliberativo e no próprio Consune, né? A gente abre o documento, projeta o documento na tela e vai ponto a ponto. Então, a gente começa pelo preâmbulo, pelas considerações, depois artigo primeiro, e aí vai lendo coletivamente. Aí lê o artigo primeiro, alguém tem algum destaque? Não. Então, aí já está aprovado. Aí vai o artigo segundo. E assim vai. Porque senão aí, digamos que o João não tenha um destaque no artigo primeiro, mas eu tenho, eu vou ser o último a falar. Depois a gente vai voltar lá para o início do documento e a alteração do início do documento, se alterar, por exemplo, o número do artigo, ou se incluir um novo artigo, isso já altera a ordem dos artigos posteriores que a gente já discutiu. Então, eu penso que seja melhor a gente ir ponto a ponto, artigo 1, 2, 3 e assim por diante. Eu ia sugerir a mesma coisa, Diego. Concordo. Não sei se a Bárbara consegue aí fazer o compartilhamento de tela com o arquivo em Word, Bárbara, que aí você já poderia ir até editando, sabe? E aí quem tiver alguma sugestão, coloca no chat, se acopie, fala. Parece que, Diego, parece que agora, parece que alguém realmente era isso que ia acontecer. Alguém? Bárbara, você ia colocar e eu acho que a Monique ou a Josi? A Josi não. A outra ia alterar, não é isso? Francisco, dá licença. Boa tarde a todos. O Luiz tinha pedido isso para mim ontem, que eu fosse editando. Só que ele pediu para editar no próprio PDF. Eu até sugeri de passar para o Word, ele pediu para editar no próprio PDF. Então, se vocês quiserem, eu posso compartilhar a tela. Faz então isso, Monique. Por favor, gente, vocês me desculpem. Aproveitar que a Monique falou aí agora. Monique, eu não mencionei seu nome lá no CD, mas disse que os funcionários foram brilhantes no nosso concurso da medicina que foi aprovado no CD de hoje, viu? Então, me damos um passo adiante. Obrigada, Paulo. Muito obrigado a você. Monique, então, vai, começa aí. Você coloca que a gente vai começando a ler e a gente vai começar a alterar aí. Ok, gente? A gente, vamos fazer um... Olha só, vamos fazer um tempo de discussão, tá? Para a gente não se estender muito. São 3h16 agora, ok? Então, a gente vai discutir até 16h. Ok? Pode ser? Todo mundo concorda? Quando for 16h, a gente termina e depois a gente continua essa discussão depois de uma outra reunião do CD. Ok. Ok? Tá bom. Aumento mais um pouquinho, Monique. Tem como aumentar? Francisco? Oi. Qual é a... Qual é o prazo que a gente tem para enviar o documento para o CD do... para o conselho do Centro? Olha, a gente tem até o... Diego me corrige até o dia 8 de novembro, não é, Diego? Ok. É, a princípio sim. Pissuma demais. Mas vamos lá, vamos lá. Gente, vamos começar. Se vocês acharem que a gente deva continuar, a gente ultrapassa o tempo. Vamos lá. Eu vou começar lendo e vou começar... A gente vai começar parando para ir discutindo, tá? Então, Centro Municipal do EFJ Macaé, Instituto de Ciências Médicas, Regimento. Parte 1, título único do objetivo. Artigo 1. O presente regimento estabelece a estrutura acadêmica e administrativa do Instituto de Ciências Médicas do Centro Municipal da EFJ Macaé. define a disciplina e as atividades nele realizadas. Ok? Então, aqui nesse primeiro artigo, a gente discutiu, a gente procurou também essa questão de definir a disciplina. Em outros regimentos, e a gente não conseguiu encontrar esse termo especificamente. E esse, na verdade, não é nem o ponto mais importante. Eu acho que como disciplina, ela é citada no resto do texto em outro contexto, né? Nas disciplinas que os departamentos organizam e etc, etc. Talvez possa criar um pouco de confusão essa questão aqui de definir a disciplina. Que eu imagino que deva ser relativo à questão disciplinar, né? Dentro do... Dentro do... Do Instituto. Então, a gente sugeriu que isso fosse modificado para normas, né? Definir as normas internas e atividades nele realizadas, né? Eu sugiro, em vez de normas, eu sugiro diretrizes. Ah, beleza. É, realmente. Diretrizes, acho que tá ótimo. Todos concordam em mudar, dizer, para diretrizes? Alguém tem... Alguém tem... Porra. Não. Não? Podemos, João? Mais alguma coisa desse... Não. Não, só isso. Vamos lá. Só isso. Parte 2, título 1 da instituição. O Instituto de Ciências Médicas, criado pela resolução número 11, de... do 8 de julho de 2021, do Conselho Intersecretário, que altera o estatuto da universidade, é um órgão suplementar do Centro Disciplinar da UFJ Tomacaé. Alguém quer falar sobre o tópico? Posso ir para o segundo tópico? Título 2, do fim. Dois fins. Artigo 3. O Instituto de Ciências Médicas destina-se a desenvolver ensino, pesquisa, extensão, inovação e relações comunitárias nas áreas de clínica médica e da saúde. Cooperando dentro... Ciências Médicas. Desculpa. Ciências Médicas e da Saúde. Cooperando dentro de suas finalidades com os demais órgãos suplementares. Diminuiu. Do Centro Multidisciplinar, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ Tomacaé, unidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro e outras instituições de ensino, pesquisa e assistência em saúde. Ok? Uma sugestão só de, também, textual, talvez, no lugar de... É bobeira, assim, né? Mas, no lugar de órgãos... Cooperando dentro de suas finalidades com os demais órgãos suplementares do centro, que atualmente só tem órgãos suplementares aqui no centro de Macaé, mas pode ser que venha a surgir aí unidades acadêmicas ou institutos, né? Que não sejam órgãos suplementares. Então, assim, eu poderia deixar e der mais unidade do centro multidisciplinar. Porque aí, se no futuro tiver alguma outra unidade que não seja um órgão suplementar, já está compreendendo isso. Ok. Eu quero comentar... Eu quero comentar dois aspectos. Lá onde diz relações comunitárias nas áreas das ciências médicas e da saúde, e eu colocaria e áreas afins, porque também a gente faz atividades com assistência social na área de saúde da comunidade, né? Toda a área intersetorial que a saúde da família trabalha. Então, acho que tem áreas afins que podia ser mais interessante e lá embaixo assistência em saúde e áreas afins também, para poder contemplar as atividades que a gente faz atualmente. Agora, esse jeito que vocês estão anotando aí está estranho. como é que vai saber o que foi apagado? É... Eu também estou atingindo isso. Eu acho que é um órgão. Eu acho que é um órgão. Eu acho que é um órgão. É... Eu também acho que é um órgão. Se vocês preferirem, eu posso converter o livro e editar. Eu também acho melhor o órgão. Claro. Por favor. Claro que é um órgão. Vocês estão de acordo com essa introdução dessas áreas afins, nesses dois pontos, para a gente poder contemplar outras atividades que não estão necessariamente só dentro dos serviços de saúde. Eu acho que fica mais em surro e mais simples. Todos de acordo? Todos de acordo com o que a Ketlin falou? Ok? Então, tem que por áreas afins. Lá na ciências médicas e da saúde, áreas afins. e pesquisa e assistência em saúde e áreas afins. E áreas afins. Vou acrescentar. Muito bem. Monique, Tiago? Estou convertendo o arquivo. Só um minutinho, por favor. Ah, tá. Peter, quer falar? Pode falar. Pessoal, boa tarde a todos. Assim, eu não sou membro, não tenho mesmo assento no colegiado, mas eu participei do UGT, eu quis fazer um comentário que eu já havia comentado sobre isso com o Luiz. Por favor, o Diego, acho que pode nos ajudar com essa questão. Se eu não me engano, aí nesse item, o nome do centro, ele está errado. Eu acho que é Centro Multidisciplinar UFRJ Macaé, não Centro Multidisciplinar Universidade Federal de Rio de Janeiro e UFRJ Macaé. Diego, você pode nos ajudar em conta disso? Ele não está movendo não, né? Ele não está movendo não, né? Ele não está movendo não, né? Mas é isso mesmo, Peter. Ele não está de novo, porque ele não ouviu. Ô, Diego. Diego. Opa, oi. Você foi solicitado aí para a... Ah, foi buscar um caçã. É, então, eu estou comentando que eu acho que esse artigo, o nome do centro está errado, eu acho que não tem o nome do centro da universidade, não. É apenas Centro Multidisciplinar UFRJ Macaé. É, perfeito, Peter, exatamente. Exatamente. Centro Multidisciplinar UFRJ Macaé. Pode tirar esse Universidade Federal do Rio de Janeiro aí. Eu acho que no artigo 2º, no 1º está correto, no 2º é que está, sobrou aí. Isso, isso. Não, o artigo 3º. É, o artigo 2º está correto, o artigo 3º sobrou. É o 3º, então. Então, Monique, você conseguiu já fazer as alterações que foram faladas no Word? Aqui, Monique, no título 2, dos fins, tem que colocar áreas afins aqui, inovação, relações comunitárias nas áreas das ciências médicas, vírgula, da saúde e áreas afins. Tire-se, e isso. E no final, a mesma coisa, incluir áreas afins. Pesquisa e assistência e saúde e áreas afins. complementar aí que não tem os órgãos suplementares, mas em outras unidades. Como foi, Diego, que você sugeriu? Em demais unidades, para órgãos suplementares, só para unidades. Deixa órgãos suplementares e unidades. Não, só unidades. Já compreende os órgãos suplementares. e as demais unidades. Foi o que o Diego falou na hora, anotei aqui. Não, aqui tem que ser com, né, gente? É cooperando com, não é isso? Acho que é isso. com o A, está ótimo. É, com o A, tem uma vez. Lá em cima também, no primeiro, com as diretrizes, eu vejo, em cima também. Ah, sim, sim. Ah, ela já arrumou lá. Ah, ela já botou. Eu puxei, eu puxei, quando eu vi, olha só. Pronto. Vamos, a gente está com de detalhe aqui. É, eu vou começar sessão 1 dos objetivos gerais. Artigo 4º, em cumprimento ao disposto no artigo anterior, constituem objetivos do Instituto de Ciências Médicas, ICM1, propiciar a formação médica e em outras ciências da saúde de forma sólida e baseada no conhecimento científico. Ok? 2º, desenvolver atividades educacionais baseadas em ideias e atitudes de respeito aos princípios éticos e humanitários com ampla concepção biopsicossocial da saúde e da humanidade. Oi. Volta, você passou muito rápido aqui no 2º. Ah, tá, desculpa. Volta então, Linha. Tá bom, item 1 do artigo 4º. Não, é em cima ainda, o anterior. Tá, desce, por favor. É, sessão 1 dos objetivos gerais. É, e outros... Aí... tá. Eu ia ler o artigo 4º, aí, eu vou falar do artigo 4º dos objetivos gerais. Em cumprimento ao disposto no artigo anterior, constitui objetivo do Instituto de Ciências Médicas, um, propiciar a formação médica e em outras ciências da saúde de forma sólida e baseado em conhecimento científico. Pois é. Quais são as áreas da saúde? Gente, vamos lá. A Jussara fala, depois o Vanderlei, depois o professor Paulo Melo. Fala, Jussara. Eu quero saber essas outras áreas da saúde que foram incluídas aqui. Eu percebo que eu estou enganado. Na instituição, ele colocou o documento como se futuramente possa ter junto com as instituições médicas outras carreiras de terapia, terapia internacional, como ocorre no fundão. Ok? É. Obrigada, obrigada. Professor Paulo, pode falar. O seu microfone está desligado, professor. Estou com o microfone. A palavra seria voltar ao seguinte, quando tem formação médica e ciências e formação médica e ciências da saúde, tire-se outras. Ciências da saúde envolvem várias especialidades, então, é esse o objetivo desse instituto. certo? E ciências da saúde, né? E ciências, tira-te outras aí, outras coisas, outras é indefinido, né? É. Isso é uma coisa da vida. E ciências da saúde é o nosso papel. Ok, todos de acordo? Só. Vamos para o item 2? Desenvolver atividades educacionais. Oi, você fala? Desculpa, eu estava falando aqui com o microfone fechado. Eu queria só acrescentar esse comentário no item 1 que o professor Paulo falou, é que talvez a gente pudesse colocar, na verdade, ciências aplicadas à saúde, porque a definição de ciências da saúde envolve, por exemplo, enfermagem, nutrição, etc., que são ciências da saúde que estão em outros institutos do nosso centro, né? Então, assim a gente colocar ciências aplicadas à saúde, aí entraria realmente incluindo as ciências básicas, né? Que podem ser aplicadas à saúde e também, como você falou aí, terapia ocupacional, fisioterapia, outras áreas que também poderiam estar envolvidas com isso. Aí, pensando a ciência, essa frase toda fica supérflua, porque nós já temos curso de outras ciências de saúde lá no Chico Esteves, tem enfermagem, tem nutrição, já tem, só falta terapia ocupacional, né? Fisioterapia. Jussara, no Nupen é Biologia, né? Ciências Biológicas, não é Ciência da Saúde, não. Ah, tá. Só Biológica. Eu só faria um comentário, porque o nosso curso tem principalmente o ciclo básico, ele vai dar aula para várias áreas. Vai dar aula para Biologia, algum aluno de Biologia pode vir fazer curso de Fisiologia, de Farmacologia, alguma coisa assim. Então, eu acho que Ciências da Saúde cabe evitar, evitar muita coisa, o menor número de palavras possíveis, entendeu? Você vai ter que curtir as frases. Eu acho que é, eu sempre gosto de frases curtas, sujeito, predicado e complemento, mas nada do que isso. É, tem que ser objetivo. É, eu tenho uma dúvida em relação a isso, também, por exemplo, a gente está fazendo um regimento para essa, é a minha dúvida, eu queria até que o pessoal tirasse essa dúvida. A gente já tem outras, aí o João Vanderlei ainda entrou nessa, falando sobre Ciências Aplicadas da Saúde. A gente já tem no campus intermagem, nutrição, por exemplo, lá no fundão, filoterapia e terapia profissional estão incluídas na medicina, ok? Por exemplo, Fono também, Fonoaudiologia também. Nesse caso, a ideia é essa, mas, digamos assim, isso se torna o Instituto de Ciências Médicas mais amplo, certo? Mas, por exemplo, minha dúvida é, seria tão necessário, de repente, se a gente, futuramente, tivesse fisioterapia no centro multidisciplinar, ele ser um instituto separado ou isso não pode acontecer por causa do centro disciplinar? Por exemplo, como é o Instituto de Enfermagem, por exemplo? Alguém entenderia uma pergunta? Eu entendo, Francisco, eu não pensaria em Instituto de Enfermagem, eu preferia numa faculdade de enfermagem, numa faculdade de medicina, podendo ter várias coisas, então, eu acho que, eu acho que o Macaé vai ter que caminhar para isso o dia, nós temos o nosso curso de medicina, faculdade de medicina da PSJ Macaé, entendeu? a escola na NERI, amanhã, permita que aqui apoie, permite, ela apoie a formação na faculdade. Então, eu acho que o regimento pode ser mudado assim que houver necessidade de ajuste. Eu já vi o nosso regimento aqui do ICB, eu pelo menos vi modificações de 1978 até agora pelo menos umas seis vezes. então, a gente pode ir ajustando a cada período, entendeu? Posso falar? O professor Petters chamou primeiro, levantou a mão primeiro. Obrigado, Bárbara. Assim, eu como membro do GT, acho que eu não poderia deixar de comentar sobre isso. Então, esse primeiro item foi colocado, foi estendido às ciências, outras ciências da saúde, agora houve a sugestão para a ciência da saúde, isso tem um motivo bastante específico, porque se a gente relembra ao histórico que foi a composição desse instituto, ele envolve também os professores do ciclo básico, e isso foi uma, vamos dizer, uma batalha grande dentro do campus Macaé, para que os demais colegas, professores, aceitassem, concordassem com a participação dos professores do ciclo básico, junto com os professores da medicina, a constituir esse instituto de ciências médicas. e quando a gente fez essa negociação, o professor Joel se lembra, né, das situações que a gente viveu por isso, nós assumimos a responsabilidade que a gente continuaria o ciclo básico atuando nos demais cursos oferecidos pelos demais institutos, isso envolve a enfermagem, a nutrição, a farmácia, a biologia, então, foi um compromisso que a gente assumiu, então, a ideia que ficasse bem claro no regimento do Instituto de Ciências Médicas, é que esse compromisso estava mantido em relação ao ciclo básico, então, por isso, foi importante deixar ali que nós contribuiríamos também para a formação de outras áreas da saúde, não só para a medicina, e aí eu concordo com o professor Paulo, você deixar de Ciências da Saúde é uma coisa mais ampla, então, esse objetivo não é apenas novos cursos que venham a surgir dentro do Instituto, mas sim alcançando também os cursos que já existem no Centro Macaé e que terão a aula, as disciplinas oferecidas por nós no ciclo do Departamento do Básico da Saúde dentro do Instituto de Ciências Médicas. Ok, bem explicado, Peter, realmente eu não tinha visto por esse lado, não, tinha entendido dessa parte, mas muito obrigado pela explicação, agora eu entendi bem. E isso vai estar pontuado em diversos pontos do regimento, porque esse regimento vai passar depois pela aprovação do CD do Centro e que envolve outros colegas e isso, sabe, para evitar problemas futuramente, fique bem claro esse papel que a gente vai ter para continuar tendo de atuar da aula nos demais cursos, não só na medicina. Professor João Elson, estava na fila. É, o que eu ia falar somente vai ao encontro, ratifica o que o Peter está falando, até porque, na realidade, nós, médicos, se a gente for pensar no Instituto, só a parte médica e nós não teríamos condições, na verdade, nós não teríamos pouquíssimos professores e doutores, então, e isso é uma particularidade do nosso curso, é uma realidade, então, e por isso, inclusive, nós lutamos para que os outros cursos entendessem que nós precisávamos ampliar essa visão das ciências da saúde, ciências médicas, para ampliar todas as outras áreas que não fosse somente a medicina, quer dizer, entraria o básico e até eventualmente outros cursos. Em relação à questão do professor Paulo Mello, em relação à faculdade, só queria lembrar, que dentro da estrutura da universidade, os institutos têm o mesmo estado, vamos dizer assim, das faculdades, a escolha por esse termo instituto foi para dar mais amplitude, não para por um demérito que a gente não teria condição ainda de ser uma faculdade, não houve isso, então, eu acho que a ideia é realmente nos mantermos como instituto podendo cumprir as funções da faculdade e outras, porque o termo faculdade é mais restrito. Professora Fátima. Só que, eu corroboro aí com o professor e com o Joélio, estou respondendo a Francis, que eu acho que o Francisco fez uma pergunta que é uma outra, caso, porventura, um novo curso venha a ser criado, ele vai fazer, vai ter um regimento? Eu acho que não. Ele já tem um regimento que está ancorado aí no regimento do Instituto de Ciência de Ciências Médicas. Então, é esse o sentido, cada curso que vai entrar vai criar um instituto. Acho que esses regimentos vão ser a base para futuramente, porventura, algum curso, por exemplo, fono, terapia ocupacional, ser criado dentro do Instituto de Ciências Médicas. Inclusive, a gente virou o ICM, para ICM, como foi sugerido, e várias revisões. Eu acho que o caminho é por aí, pegando a pergunta da Jussara e a sua, mas é colocar o Instituto como lugar aberto ao futuro, pegando isso que Joelson falou. É a interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, as interfaces que tem na formação em saúde no sentido mais amplo, não apenas a formação médica. Acho que é esse o sentido. aí talvez vejam aí qual é o melhor termo, se ciências em saúde, ciências em saúde, mas algo que mostra que tem uma postura do Instituto aí para além da faculdade de medicina ou do curso de medicina. Ok. Pessoal, mais alguém? Posso mudar? Obrigado pelos esclarecimentos aí, e eu acho que foram bastante importantes, até para mim foi bastante esclarecedor. Eu queria passar para o próximo ponto, então. Francisco. Qual ficou a redação? Então, só para... É porque eu tinha sugerido essa questão das ciências aplicadas à saúde, mas depois disso que o Peter falou, eu acho que deveria voltar à redação que o professor Paulo Mello sugeriu, ciências da saúde, formação médica e ciências da saúde. Ok, tiro aplicados então, Manique, por favor. Pronto, ficou mais um espaço e depois eu tiro. Ah, valeu. Vamos lá. Vamos descer? Próximo. Item 2 do... do... do 4... Manique? Isso, obrigado. 2. Desenvolver atividades educacionais baseadas em ideias e atitudes de respeito aos princípios éticos e humanitários com ampla concepção biopsicossocial da saúde e da enfermidade e tendo em vista a nosografia brasileira. Ok? Alguém quer falar sobre esse item? Posso passar para o próximo? 3. Estimular o aperfeiçoamento profissional e continuado e possibilitar a correspondente concretização desses anseios. Sobe um pouquinho, Manique, por favor. Quarto. Incentivar as atividades científicas multidisciplinares e translacionais voltadas para a realização de pesquisas, investigações e assistência de forma atualizada e com inovação associadas ao desenvolvimento da ciência e de competências necessárias ao exercício da medicina visando o bem-estar da sociedade e a produção do conhecimento. Só um minutinho, a Ketner levantou a mão para falar. E o João também. Eu acho que nesse item aí precisa contemplar não só a medicina, né? Porque também se eu tenho pós-graduação não é só médicos que fazem pós-graduação e os professores da área básica não dão só aula para medicina. Então tem que mexer na redação aí para deixar medicina e alguma... Tem que mexer, só não tem a proposta de redação aqui na cabeça ainda. Que item é esse, Ketner? O 4, que é esse que está sendo lido agora, não é? A última frase sobre a... De competências necessárias ao exercício da medicina. A Ketner acha que deve ser colocado também porque como ensino pode ter pós-graduação e não médicos fazendo a pós-graduação e tem os profissionais básicos também. Isso. A minha sugestão é a mesma da Ketner, por isso que eu levantei a mão também. O que a gente sugeriu em termos de redação na reunião do básico foi da medicina e áreas correlatas ou então da medicina e áreas afins. É, o que vocês acham? Áreas correlatas, áreas afins... A gente já tinha colocado áreas afins em outros pontos, então talvez possa manter aí a... Oi, desculpa, você falou e... Ele sugeria como a gente está mantendo áreas afins, continuar com áreas afins, eu concordo. Isso. Áreas afins, né? Todo mundo concorda ou quem quer fazer uma alguma colocação? Que item é esse, Francisco? Quatro, professor. Quatro. A última frase. Incentivar as atividades multidisciplinárias transicionales voltadas para a pesquisa, investigação, forma de inovação, tal, tal, ao exercício da... da... ao exercício da área de saúde, seria uma coisa assim, ao invés de botar das medicinas, né? Das é uma coisa plural, então deveria ser das áreas de saúde, né? Certo? Eu não sei, mas de repente... Das áreas de ciências médicas, uma coisa assim. ou da área de ciências médicas. O nosso regimento é sobre ciências médicas. Eu gosto dessa ideia. Exercício das ciências médicas e áreas afins, né? Porque tem áreas que não são exatamente médicas. Isso. todos concordam, então, exercício das ciências médicas e áreas afins? Concordo. Eu tinha uma outra observação que lá no item 2, eu deixei passar, eu tinha marcado aqui. Eu acho, no item 2, da saúde e da enfermidade, ponto. Nada de vista de nosografia brasileira. Porque nós não vamos pensar em Brasil só, a gente vai pensar na paz aberta. Então, nós não temos que ter em vista só o Brasil. A gente está num continente, nós estamos num lugar que a gente pode ir para qualquer lugar. De repente, os nossos recém-formados, nós temos dois recém-formados trabalhando na África hoje. E fora isso, além disso, Paulo, além disso, quando nós vemos um paciente, às vezes ele viajou para outros lugares, nós temos que saber a doença do mundo inteiro. Exatamente. Tira esse troço de brasileiro aí, deixa, para, a gente não é brasileiro, a gente, quando é médico, a gente é multinacional. É doença, a doença é... Vamos, vamos... Vamos, vamos... Panotinho, vamos ver mais quatro agora. As ciências médicas. Às vezes existem as ciências médicas e as... Isso. Monique? Aqui? Não, a gente fica, as ciências médicas, tira a medicina. Isso. A gente volta lá para outro item agora. Professora Ketlin, levantou a mão, não sei se é desse ponto ou se é do... Era esse ponto, Ketlin. É do dois. Ah, ok. Vamos voltar lá no dois, então. Voltar lá. Aqui. Então, a proposta do professor Paulo Mello e da professora Jussara, é tirar essa questão da vista da nosografia brasileira. Bom, Ketlin, você quer falar alguma coisa? Eu penso que talvez a gente não precisasse tirar, mas pudesse ampliar, porque a gente percebe que tem médicos formados que não conhecem as doenças que acontecem no Brasil. mas talvez a gente pudesse ter uma... Mas talvez a gente pudesse ter uma... Oi? A questão de tempo. A gente pudesse pensar uma redação que pudesse incluir isso que a Jussara, o Paulo comentaram, tendo em vista a nosografia brasileira e as suas correlações epidemiológicas internacionais, porque aí a gente trabalha com... Hoje é tudo muito global, né? É, não existe epidemiologia brasileira mais. Não, a epidemiologia... Tem correlação epidemiológica global, né? É, a nossa doença... Nossa doença de Chagas está na Califórnia. O pessoal nem sabe. Você sabe o livro de medicina americana, a doença de Chagas. Repete essa frase aí para a Monique. Eu sei, eu estou pensando alto com vocês. É, mas vamos pensar... Vocês tinham pensado em suprimir, né? Talvez suprimir também seja um caminho. Senão a gente vai ficar detalhando tudo, 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 né? Saúde e enfermidade só. Suí. Termina a enfermidade, então, o... Monique, termina a enfermidade. De repente, isso já subentende-se que seja uma enfermidade que não fica muito restrito ao território brasileiro, né? Todos concordam, né? Eu acho que o projeto pedagógico vai falar um pouco dessa coisa também de não ficar dando só doença rara e dar aquilo que é muito prevalente no território e que os médicos não sabem cuidar. E as normas dos departamentos também, Ketlin, também isso pode ser abordado. É onde se definem as disciplinas, né? É. Porque a gente ainda tem o vício do curso, né? O colegiado define tudo. Com o Instituto, a gente está separando as funções e a gente ainda fica meio confuso com isso. Podemos passar, então, para o outro? Item 5, né? Vamos... Isso. Item 5. Promover a extensão universitária por meio de atividades e serviços visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes das atividades realizadas na instituição em prol da melhoria da qualidade de vida do cidadão, estabelecendo a relação de reciprocidade com a sociedade. Alguém quer comentar esse item? Não? Podemos... Eu queria comentar, eu queria comentar. Pode. Eu botaria, eu botaria assim, ó. Atividade realizada na instituição em prol da melhoria da qualidade de vida, da qualidade de vida, da qualidade de vida da sociedade, certo? Não é verdade, o universitário por meio da atividade de serviços visando a difusão de conquistas e a benefícios resultantes da atividade realizada na instituição em prol da melhoria da qualidade de vida da sociedade, que é o que a gente faz. Essa reciprocidade, eu não sei por que, claro, tanto a palavra, melhoria da qualidade de vida... Colocar... Se colocar da sociedade, estabelecendo relação de reciprocidade. É isso aí. Já fica tudo. Nós viemos da sociedade para a universidade e aqui a gente dá o retorno nela. Eu quero comentar, gente, é porque eu deixaria estabelecendo relação de reciprocidade, porque a universidade tem em várias áreas, costuma ser muito unilateral a sua relação. E a gente pode declarar que a gente não quer isso, né? Então, vamos lá. A proposta do professor Paulo Mendes, professora Jussara, é a melhoria da qualidade de vida da sociedade estabelecendo relação de reciprocidade. Catherine, a sua proposta seria... Estou contemplada. Está contemplando? Ok. Está certo. Então, posso mudar para o sexto ponto? Francisco, eu só queria fazer uma sugestão de redação. Eu acho que a sociedade tinha que falar no final. Em prol da melhoria da qualidade de vida e estabelecendo relação de reciprocidade com a sociedade. da sociedade. Sim. Por exemplo, qualidade de vida é da sociedade, né? Me parece um pouco redundante. Não sei se vocês concordam. Seria interessante, sim. Cidadão e sociedade, né? Fica meio... Isso. Fica repetido. Concordo. Eu não gosto muito dessa coisa aqui. A universidade não pode ser todo de marfim, mas também ela não pode ficar refém do que o lugar está querendo. Às vezes, ela tem outro objetivo. Mas ela tem que dialogar com o que o lugar está querendo. Nós não temos como fugir disso. Por isso que a gente está encontrando esse meio termo, não é, professor? Podemos ir para o sexto ponto, então? Contribuir para a melhoria e desenvolvimento do sistema de saúde do município de Macaé e os demais municípios da região, através de parcerias com entidades públicas e privadas, por meio de atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência, mediante acordos de colaboração conforme a legislação específica e estatuto desta universidade. Vamos lá. Eu queria fazer uma proposta. Primeiro, assim, eu penso desculpas pelo atraso que eu tive em entrevista, mas, assim, como que está sendo a gente? Parece que vocês definiram o que a gente, da coordenação junto ao VT, a gente pensou numa dinâmica para conversar hoje. Vocês trariam os destaques, e a gente estaria discutindo os destaques e hoje a gente não estaria definindo nada, se ficaria ou não. Levaria os destaques, as pessoas depois devolveriam para as áreas e aí... Ah, tá, vocês estão discutindo os destaques. Só para saber porque eu estou pegando o carro andando, só para saber. Nós já estamos colocando os destaques, a gente leu e marcou e está sendo colocado isso. O João trouxe os destaques da parte básica, cada um que leu trouxe e estava falando sobre a sua. Mas sabe uma coisa que está me chamando a atenção? Porque num documento não está colocando como destaque, está colocando como realmente como se fosse um documento final. A minha sugestão é que marque no documento, Manique, como destaque, bote uma palavra marcada e amarela, alguma coisa, porque até para deixar claro para as áreas o que foi alterado. Eu acho que é mais fácil, talvez. Ô, Luiz, eu estou pensando ao contrário. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente já come um bom pedaço de pedaço. Eu sei, mas o certo, além de fazer os destaques, depois a gente vai ter que colocar votação em cada um desses destaques com o pessoal ou conjunto, se todos concordarem. Porque inicialmente, se não a cada destaque fizer, a gente vai ter que parar para votar. Quem disse que esse documento final, Luiz? Dirigir em conjunto com as ideias. Mas tudo bem, é em conjunto, mas algumas pessoas estão falando, nem todas estão falando. Às vezes a pessoa está quieta, mas não necessariamente ela concorda. Então, a minha sugestão... Não é o final, ela pode mandar depois pedir para mudar, então não é o final. Ô, Luiz, dá licença, desculpa interromper. Diego, Diego, deixa eu interromper aqui, desculpa, eu vou interromper. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, mas eu realmente, hoje é meu dia de plantão, estou super atarefado e já que o Luiz entrou, eu vou pedir permissão aos colegas para poder me retirar. Ok? Então, gente, muito obrigado aí e Luiz agora, daqui em diante, ele vai ordenar o processo. Ok? Boa tarde para todos. Obrigado, Francisco. Ô, Luiz, então eu só queria dizer aqui no início quando a gente foi definir aqui a metodologia de trabalho para discutir o regimento, a gente combinou aqui que faria ponto a ponto, quem tivesse algum destaque naquele ponto, faria o destaque na hora e a gente já faria discussão e aprovação. Então, a gente já, eu pelo menos, pelo que a gente combinou, entendi dessa forma. Desse inciso 5 para cima já está tudo aprovado. No final, a gente pode fazer uma votação simbólica do texto todo completo. Mas aqui, o momento das pessoas, ah, não concordo com essa sugestão, aí a gente pode colocar em votação se tiver duas propostas contrárias. Essa é a metodologia que a gente adota no CD, no Consune. É engraçado, na reunião do CD, não? É, não, sim, mas na reunião da congregação e também da... O microfone da... A Fátima está pedindo para falar, gente. Ah, tá bom. O microfone da professora Fátima está bem ruim, professor. Não sei se está com fone de ouvido, parece que está com mau contato. Toda vez que a senhora abre o microfone, fica com os outros ouvidos, assim. É, na reunião do CD também ela ficava assim, com esse barulho. Eu não sei se acha que ela acessa a luta, né? Sei lá o que acontece. Mas, é... Porque até na última reunião do CD, ou uma das últimas, teve a questão dos destaques e nos destaques, eu lembro que tinha uma votação também específica e na congregação também. Eles vão aprovando conforme vai... Ou aprova o documento todo no final, ou vai aprovando a cada momento. É... Tá bom. Então, vamos fazer assim. Mas eu queria deixar claro que a gente pode fazer os destaques, fazer as alterações, mas depois a gente vai ter a minha sugestão que marque os destaques e no final a gente aprova... Se todos concordam com tudo, a gente aprova tudo. Senão, a pessoa vai levantar e altera. Pode ser dessa forma? Mas, Luiz, a gente está lendo, está discutindo o destaque e está aprovando um a um. Ah, é? Sim, está sendo aprovado um a um. As pessoas têm... Está sendo aprovado? Ah, tá. E as pessoas se manifestarem, então, tá bom. Tem professor inscrito para falar. Tá bom. Ok. Só para o entendimento, agora que eu vou estar coordenando, só para saber se eu não estou fazendo uma coisa errada. Ok. Fátima. Não, Luiz. A gente abriu o documento. Achou melhor trabalhar no URD. Falou coletivamente, hein? Está conseguindo me desculpar? Está com uma profaninha na sua fala. Estou me ouvindo melhor? Melhorou. Está bem melhor. Está bem melhor. Então, a gente consensuou e trabalhando coletivamente. E está ajudando bastante. Os destaques que tiveram até agora são de ordem muito mais de organização textual do que necessariamente de alteração até agora. Então, acho que o trabalho está interessante. Claro que não vai. Vai ser preciso mais, no mínimo, duas reuniões, no ritmo que a gente vai. mas também, no final, vai ter um documento todo pronto. Então, o que tem sido organizado é a leitura. Então, as pessoas ali, né? Substitua cidadão por sociedade. Então, o termo fica melhor. Ciências da saúde fica melhor do que isso. Está sendo feito desse jeito. E, na medida que vai sendo feito, vai ficando pronto e, no final, vai ter um documento aprovado pelo colegiado. É isso que está acontecendo. Aquela metodologia de fazer os destaques, mexer no PDF, ela não funcionou bem coletivamente. Essa começou a funcionar de uma forma interessante. Só que ela é mais trabalhosa, mas também vai sair com o documento pronto no final. E não deixa dúvida para ninguém. É a professora Gisele e o professor João. Eu só queria corroborar essa questão da necessidade da gente ir com calma, mas da gente ter em mente que nós não vamos conseguir nem de longe esgotar isso hoje. Mesmo porque esse período em que nós marcamos, nós, representantes do básico, na reunião que nós tivemos, membros do colegiado estão oficialmente de férias e colegas que foram convocados a participar dessa discussão, dessa plenária, também estão de férias e não puderam participar. Então, no final da nossa reunião hoje, a gente pontuou as questões e que a gente vai falando à medida que o documento vai sendo lido, mas a gente chegou num consenso hoje no final da reunião que nós precisaríamos de um pouco mais de tempo com mais pessoas e que nós íamos, inclusive, se fosse sugerido votar hoje, nós íamos pedir que isso não fosse finalizado hoje para a gente ter maior representatividade e mais tempo para olhar essas questões. Era só para colocar isso. Eu só queria falar que o Francisco tinha colocado como teto na reunião agora é 16 horas. Eu queria confirmar com o Luiz se está mantido ou se a gente vai estender. Aí depende do grupo. Se o grupo conseguir até mais tarde, quanto mais a gente avançar porque a gente tem que, no início de novembro, a gente tem que entregar isso. Então, na próxima semana, a gente vai ter que fazer uma nova reunião. Então, assim, depende do grupo. Acho que a gente pode ir até às 16. Às 16, a gente faz uma votação para ver se prorroga por mais meia hora ou não, está bom? Já são 16, basicamente. Só 16? Ah, já são 16. Eu acho que, eu repito, a gente precisa de um outro momento em grupos e essas discussões muito, muito extensas eu acho mais complicadas. A gente poderia, de repente, picotar em extraordinários, mas, enfim, é só a minha sugestão. A gente ir ficando até seis, sete horas eu não acho que é produtivo. É, o Sara quer falar e o Josi quer falar. Eu quero reiterar o que ela falou, eu concordo com ela. Desgasta e acaba saindo algo não tão bom. Tá. Josi e Thalita. Termina com a fala da Thalita. Eu acho que está fluindo, eu acho que a gente pode continuar. As discussões, né? O que foi? Se está fluindo desse jeito, eu acho que poderia continuar porque a gente tem um ponto muito apertado. E a gente, o GT, já havia combinado que essa não seria uma reunião final, sabe? Não é para decidir, é para a gente pontuar. Ah, depois os outros grupos vão dar o seu trato, a gente vai ver a formatação, tudo direitinho. Então, quanto mais a gente avançar, eu acho melhor. Thalita. Se não puder, essa é a minha opinião. Ok. Thalita. Eu ia falar que estava bem elucidativa a maneira como estava discorrendo, como a professora do Sara falou, é bom que não deixa nenhuma dúvida. e uma sugestão seria escolher, por exemplo, hoje nós vamos até o parágrafo X e a parte da nossa, na próxima semana nós continuamos do parágrafo X e em diante. Mas eu acho que estava ótimo do jeito que estava fazendo, estava bem organizado. Tá bom. Então, Fafá. Para complementar, se a gente, para continuar na próxima reunião, porque tem muita adequação do texto que eu acho que é fundamental ter. São vários olhares aqui e quanto mais olhares tem, muito melhor o texto. fica. Depois, quando a gente parar para a próxima reunião, as pessoas já mexerem, já viram direto, olha, tal palavra, substituir por tal, porque isso também avança um pouco. Eu acho que, mas continua assim, o Ejo, eu acho que lendo todos os parágrafos, tudo, eu acho que vamos ter que fazer esse trabalho mesmo. Não tem como. não tem como. Ok. Então, eu queria saber, eu queria que as pessoas se manifestassem no chat, se a gente prorroga por mais de meia hora, se a maioria concorda em prorrogar mais de meia hora, ou preferem terminar a reunião agora? Meia hora, eu volto. Então, manifesta no... Eu acho que é o teste também, a gente está aqui desde duas horas da tarde, então... Eu acho que isso que termina agora. Então, se manifesta no chat. E Barba me ajuda aí na contagem. Obrigada. E aí, Bárbara? Então, eu contei aqui cinco para prorrogar, dois para encerrar e uma abstenção. Está faltando gente, não é? Quando tiver já a maioria, você me informa, Bárbara? Um ponto de reação e uma abstenção. Seis para prorrogar. Seis para prorrogar. Prorrogar e os outros? Três para encerrar e uma abstenção. Então, aprovado o prorrogar por mais de meia hora. Então, a gente continua por mais de meia hora. A professora Fernanda seria quatro, tá? Para encerrar. A professora Fernanda também colocou aqui para encerrar. Seriam quatro, mas ainda temos seis para prorrogar. Então, por maioria, foi aceito a prorrogação por mais de meia hora. Então, a gente prorroga por mais de meia hora porque a preocupação, a gente vai ter que ainda fazer mais uns dois encontros. Mas o quanto que a gente puder avançar sem realmente, eu concordo com o Jussara que todos colocaram, sem a gente trabalhar, também, o Tico e Teco já não estão funcionando muito bem, acho que aí é melhor parar mesmo. Mas acho que meia hora, eu acho que talvez a gente consiga avançar mais um pouquinho, como foi a maioria votada. Então, vamos continuar mais meia hora. aqueles que tiverem que sair, infelizmente, a gente vai ter que continuar a conversa sem a presença dos que não puderem continuar. Mas a gente vai, então, vamos continuar. Onde parou? É, e Luiz, o Francisco estava realizando a leitura, tá? Ah, é? Mas qual parte que parou? Item seis. Item seis. Mas esse já terminou ou iria começar? Não, iria começar. contribuir para a melhoria e desenvolvimento do sistema de saúde do município de Macaré e os demais municípios da região através de parcerias em entidades públicas e privadas por meio de atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência mediante acordo de colaboração conforme legislação específica e estatuto desta universidade. Pode falar, João. A sugestão que a gente tem aqui é parecida com a que foi feita no item anterior. além de melhoria e desenvolvimento do sistema de saúde também é da qualidade de vida. Então ficaria contribuir para a melhoria e desenvolvimento do sistema de saúde e da qualidade de vida no município de Macaré. E demais municípios, né? Ah, sim. E o resto é a mesma coisa. Até porque aqui nesse item envolve questões de parcerias, envolve atividades também de pesquisa de assistência, de extensão. Então, as coisas seriam a qualidade de vida de uma forma geral dentro da área de saúde. Certo. Paulo, professor Paulo meia-lui levantar a mão. Sim, eu tiraria Macaé de tudo, botaria sempre da região. porque daqui a algum tempo não vai existir só o Macaé. Daqui a tempo a universidade vai trabalhar com a região. Então, o município de Macaé é uma coisa muito fechada. Certo? Então, botas demais da região, dos municípios, da região. Nem usaria a palavra município. A gente tem que ultrapassar o município, tem que estar ligado ao Estado, ao país. Então, a Universidade Federal. Então, ela pode mexer com o Estado, pode fazer alguma coisa aqui que vai mexer até ali no Espírito Santo, que pode mexer até na região de Minas Gerais, da fronteira. Então, eu acho que você ficar preso a Macaé não é uma coisa muito inteligente. Mas, professor Paulo, qual região? Sem nenhum tipo de especificação? É, mas aí a gente poderia, por exemplo, tem uma parte do texto que a gente acabou comendo o monstro e não colocou aqui. Mas tem uma parte do texto que a gente colocou região norte, noroeste e baixada ali litorânea, que são as áreas onde a gente atua mais. Então, a gente colocou isso no documento. Talvez pode ser uma sugestão. Na região, a região onde ela está, ela está no noroeste fulminense, no norte fulminense, mas nós sabemos que tem Friburgo, tem outras coisas. Então, eu acho que quando você ficar preso a Macaé, eu acho que tem uma coisa errada, certo? Eu acho que você, quando a universidade chega, por exemplo, isso é uma das coisas complicadas que a gente vê aqui, quando se criou a Universidade de Viçosa, a Universidade de Viçosa lá no centro de Minas Gerais, ela não ficou lá, ela influenciou todas as, a Bahia influenciou tudo, então ela não ficou presa a cidade de Viçosa. Eu estou só dando um exemplo que eu estava numa conferência uma vez, a gente comentou sobre isso, sobre os papéis da universidade e influenciar várias coisas, em várias áreas. Então, a Universidade de Viçosa não tem medicina, acho que agora já tem medicina lá. Então, é uma coisa assim, eu acho que você não pode ficar preso só no município, entendeu? Ok? Eu também estou lá. O chat está falando outra coisa, o pessoal está discordando desse. É, então fala. Eu tenho inscrição, Luiz. Eu sei, é você agora, Fátima. Então, gente, eu não sei onde está a Leque, se ela está lá no laboratório também, não sei se ela precisou sair, mas a gente fez uma ampla discussão nesse item aqui, também o Peter. E eu vou colocar aqui a questão que surgiu nesse item. Manter o nome de Macaé, justamente, por muitas vezes, uma desvinculação com Macaé. Então, a gente discutiu bastante, a Leque, o Peter, eu, o grupo inteiro, que isso pode abrir a possibilidade de minimizar investimentos docentes, pedagógicos, de pesquisa, de extensão em Macaé. Essa foi a discussão, né, e a gente também entendeu que só Macaé, porque no texto original só estava Macaé, então a gente também entendeu que só Macaé não é suficiente, e por isso manteve Macaé e manteve também, né, a região do Norte Fluminense, circunvizinhas, municípios, enfim, como queira, como estava aí no texto inicial. Estou colocando só o que foi que aconteceu no grupo do GT nesse ponto aqui. É só, a justiça, até a escrita, João, só se vocês olharam no outro parágrafo, já está aqui o que a gente pensou. a universidade e instituições públicas privadas na região Norte, Noroeste e Baixada Litorânea do Estado do Rio de Janeiro. Agora, Jussara. É, eu concordo que tem que ser mais amplo do que só Macaé. Onde tem curso de medicina, ele dá assistência ampla à região, teria que ser e-região, né? É porque a falta de um hospital, escola, dá essa impressão de Macaé, mil dias, só em torno do HPM, que normalmente é regional e atende vários municípios, inclusive. Certo. É, não, eu só queria corroborar o que foi falado em relação à manutenção do município de Macaé, justamente por conta dessa questão da inserção da instituição, né? E desse trabalho que está sendo feito atualmente com o novo centro, né? E que é absolutamente fundamental que se mantenham os demais municípios da região, ou até uma outra redação como o próprio professor Paulo falou, e da região circunvizinha, ou algo parecido com isso, para não focar muito na seleção dos municípios, mas deixando claro que a atuação vai ser em outros municípios também. Até porque, é, eu acho que o item 6 e o parágrafo único, eles têm algumas questões diferentes, né? Porque o item 6, ele fala em contribuir para a melhoria e desenvolvimento, né? Já o parágrafo único, ele fala em atuação docente, né? Então, o docente, ele pode atuar em Macaé e contribuir para o desenvolvimento em outros municípios, e o contrário também é a mesma coisa, né? Então, acho que são duas coisas um pouco diferentes em relação ao item 6 e o parágrafo único. No item 6, eu acho que é fundamental que se inclua, que contribui para a melhoria e desenvolvimento do sistema de saúde da qualidade de vida em Macaé esteja presente e que se inclua demais regiões ou demais municípios da região, mas que Macaé permaneça. Então, meu voto é para manter a redação original. Eu queria fazer um comentário. Eu queria voltar 100 anos em história quando o grupo do Oswaldo Cruz, junto com aqueles caras que vieram 100 anos atrás trabalhar aqui no Rio de Janeiro, na Universidade do Brasil, eles mandaram gente. Tinha gente trabalhando em Minas Gerais, Carlos Chagas, gente trabalhando no Maranhão, Ezequiel Dias, gente trabalhando em vários lugares do Brasil, inclusive o próprio Fital Brasil trabalhando no interior de São Paulo. Esses caras tinham um vínculo direto com a Universidade do Brasil e não ficou em volta do Rio de Janeiro. Então, eu acho que você coloca a Universidade Federal do Rio de Janeiro, aí já a gente atualizou, mas era a Universidade do Brasil. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é do Brasil. então, quando você coloca Macaé, fica aparecendo, deixa o campo no campo de Macaé vai aparecer quando me perguntarem de onde você está. Estou lotado no campo de Macaé. Eu acho que ele tem que no regimento tem que deixar essa coisa aberta, tem que ser aberta. Essa coisa de ficar presa a Macaé. Eu estou louco para tirar esse nome do Macaé há muito tempo. Esse vínculo direto para poder a gente voar um pouco mais, entendeu? Desculpe, mas o pensamento de um velho. Eu sou velho. Gisele. Eu acho que talvez a gente pudesse chegar num caminho do meio no item 6 e colocar município de Macaé e demais municípios da região norte, noroeste, embaixada litorânea do estado do Rio de Janeiro. Não dá para fazer uma mistura da redação do que está nos dois, porque eu acho que o trabalho de assistência e atuação dos docentes acaba um pouco se misturando. Eu concordo com o que o João falou, mas eu acho que na redação a gente pode colocar a qualidade de vida do município de Macaé, dos municípios vizinhos das regiões norte, noroeste, embaixada litorânea do estado. Minha sugestão é essa. Sou eu, né? Você quer? Eu quero sugerir lá em cima nesse item o desenvolvimento do sistema único de saúde do SUS, que não está contemplado, né? E a questão das regiões, assim, eu acho que a gente poderia pôr uma redação que não fecha a possibilidade de desenvolver com outras regiões. Por exemplo, a professora Carla está tocando um projeto com o professor Emerson que envolve todo o grupo de TB de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, todos os municípios que fazem, é todo um processo de formação, educação permanente e pesquisa junto. Então, e é coordenado por Macaé. Então, acho que concordo com isso que o Paulo está falando. A gente pode dar esse foco para a região, porque precisa desenvolver a região, sem que a gente limite essa colaboração que Macaé pode fazer com outros lugares. Então, seguindo justamente, é por isso, Kathleen, que eu acho que a melhor redação nesse caso aqui seria e demais municípios da região. Porque quando a gente coloca a região, a gente não está especificando uma região nesse caso. Então, poderia ser, por exemplo, o Sudeste. Poderia ser um projeto que englobasse São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo. Então, acho que nesse caso, especificamente desse item 6, em que a gente está falando em contribuição para melhorar o sistema único de saúde, qualidade de vida e tudo mais, eu acho que colocar Macaé é importante, mas não deixar fechada quais são as regiões, justamente porque a gente pode trabalhar com essa definição um pouco mais ampla de região. Jussara. Jussara, se você estiver falando, o seu microfone estava fechado. Estava falando com o microfone fechado. Não ria. Mas eu concordo com o Paulo e com a Ketorin plenamente, porque o sentido tem que ser amplo, se colocar só Macaé vai ficar uma coisinha, vai ficar essa... Nós temos que sair desse buraco que nós nos encontramos e crescer. E se ficar circunscrito a Macaé e a vizinhança, porque, inclusive, nós podemos ter projetos abrangendo outros estados, a Amazônia, é muito comum o intercâmbio da Amazônia com a USP, com a Unicamp, com outras universidades, nós podemos vir a ter também. Então, tem que ser uma coisa aberta. É o que eu acho. Então, agora, a Josi, as inscrições se encerram na fala da Josi, para a gente ir avançando. Então, eu tenho uma questão para a gente colocar aqui priorizando, porque priorizando não é exclusividade. A gente pode priorizar a Macaé sem incluir os outros municípios do Brasil. Luiz, posso fazer uma consideração? Porque eu acho que tem um equívoco. a questão não é a abertura para intercâmbio, para projetos com outras instituições a nível nacional. Não é isso que está sendo discutido. Pelo contrário, a gente que trabalhou no GT, inclusive, a palavra inovação, quando ela entrou dentro do próprio estatuto, ela entrou para trazer esse caráter mesmo de circularidade. Não é isso. que a gente, a questão é, tira o nome de Macaé e não mantém. Ampliar é uma verdade, já é amplo. E nosso caminho é mesmo para abranger o nosso centro. Ele ganhar cada vez mais força com parcerias públicas, privadas. Eu concordo com tudo isso. Essa não é a questão. Essa questão já é fato. A gente pode melhorar, inclusive, a amplitude e não ficar só norte, noroeste Embaixada Litorânea. A questão é também a gente não abrir mão, foi isso do GT, do chão do território onde tudo se construiu. É essa a questão. Eu acho que a questão está entre a manutenção e não de Macaé. Quanto à abertura, professores que têm projetos, parcerias com diferentes instituições no Brasil inteiro, toda universidade é feita dessa maneira. Então, eu acho que é isso. Porque, assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso daí. Então, eu acho que tem que fazer talvez uma votação se a gente tira Macaé e põe só um texto mais abrangente, pegar essa coisa que o professor Paulo está colocando, de um sentido mais amplo. Ou se a gente vai trabalhando com a singularidade de Macaé, mas garantindo também essa possibilidade enquanto centro, agora, de cada vez mais intensificar os processos de parceria, de construção de projetos em colaboração com outras universidades, com outros institutos, enfim. o PT já tem encerrado a discussão. Eu acredito que outras pessoas do GT estão se manifestando, que o Peter concorda com o que a Fátima está falando, a Alec está falando exatamente que o campo de ensino e campo de pesquisa pode e deve ser amplo, o compromisso da UFRJ também, o Peter fala, o compromisso da UFRJ também com a região que abrigou, e a Alec, porém, é necessário garantir o crescimento da melhoria. Joel, tudo inova aí, Joel, vai, tudo bem. Estou vendo que as inscrições, não tem como encerrar, né, as discussões. Vai lá, vai lá, Joel. Eu só, eu só, minha imagem está estranha, eu só queria dizer que eu acho que Macaé e região, algo assim, comporta isso e, obviamente, isso não significa que nós vamos nos restringir somente a isso, mas é apenas para mostrar um comprometimento, né, com a região, com essa área, né, eu veria com bons olhos esse termo. Eu acho que agora a gente já tem bastante discussão sobre o assunto, a gente poderia colocar em votação. Duas pontes, ou mantém o texto como está, com a alteração, ou melhor, a proposta do João que colocou, incluiu a qualidade de vida. Peter quer falar, vai lá, Peter. Desculpa, Luiz, eu sei que está encerrando muitas pessoas falando sobre isso, né, eu acho que, assim, que é importante manter o nome de Macaé e isso não verbaliza as ações do grupo da UFRJ Macaé, seja na região, no Estado, no país, no mundo, isso não verbaliza quando tem o nome Macaé, não. Mas, assim, eu não sei se todos têm noção disso, talvez o Diego possa contribuir com essa fala, com essa ideia, porque muitas pessoas, atores, né, importantes de Macaé ainda questionam o que o UFRJ faz para o Macaé, o que a universidade traz para o Macaé. Existe esse questionamento. qual foi o retorno que o UFRJ trouxe para o Macaé? Esse questionamento existe na sociedade macaense, de uma maneira geral. Se não me engano, até é uma proposta da aposta de doação da instituição de mestrado do Diego é discutir isso. E eu acho que colocar isso no regimento do Instituto de Ciências Médicas, a gente está reafirmando aqui o compromisso que nós temos também com a região de contribuir para o desenvolvimento de Macaé e da região. mas isso não impede que a gente contribua também para o desenvolvimento das Ciências Médicas, das Ciências da Saúde no Estado, na região, no país, no mundo que seja. É só uma questão de constar no regimento esse compromisso que nós temos também com a região. Obrigado, Luiz. Jussara e Gisele. Jussara, está sem som, Jussara. É porque estavam fazendo a ligação aqui, atrapalhou o meu som. Esse questionamento que o Peter se referiu é um questionamento constante, mas é de pessoas imediatistas que não sabem o quanto de bom uma faculdade, um curso de medicina traz para uma região. E não é de imediato, é a médio e longo prazo e muita coisa imediata. Nós já trouxemos para Macaé a residência médica. A residência médica melhora muito e melhorou a qualidade do atendimento médico na cidade. E a formação de especialistas em clínica médica, em saúde da família, em cirurgia geral. Então, isso aí já foi um benefício sem tamanho, já melhorou a qualidade do atendimento. Então, essas pessoas têm que ser freadas. Nós não podemos ouvir quem faz essa pergunta que não entende de curso de medicina. Era isso. Posso, Luiz? Pode, Zé. Posso. Pegando até a linha da professora Jussara, primeiro que a sociedade não vai ler regimento. Então, acho que a nossa atuação não vai mudar porque está escrito ou não no regimento. Na verdade, essa ação já existe. O que eu acho, até em relação ao que o Peter falou, eu acho que esse é um problema que a gente tem vivenciado principalmente atualmente e que é sistêmico e que eu tenho visto iniciativas da nova gestão para divulgar isso no Instagram, na página, mas que eu acho que a gente precisa abranger, aumentar essa abrangência, que é divulgar as ações da universidade para a sociedade. Eu concordo que possa haver alguma ansiedade da sociedade que não entenda, concordo com a professora Jussara, porque a melhoria da qualidade dos profissionais, inclusive, que se fixam na cidade depois de estudar, isso acontece. Eu sei que eu sou de uma cidade que também é muito universitária, mas o fato disso constar no regimento não vai mudar. Eu acho que a gente precisa melhorar a nossa comunicação em relação ao que é feito na extensão, na assistência, na pesquisa e no ensino. Não acho que botar no regimento vai fazer diferença. Só lembrando, no regimento, quanto mais linhas gerais, melhor. João, agora vou ter que encerrar depois da sua fala, porque senão a gente vai estourar o teto já estabelecido, já são 4 e 25, para a gente colocar em votação para finalizar. Não, tudo bem, eu vou ser bem rápido, eu só queria falar de novo, até porque você não estava no início, que a gente teve uma reunião do básico sobre isso, e os destrutivos destaques foram feitos, as pessoas colocaram, as suas contribuições foram votadas, todas as modificações. Então, e eu estou trazendo esse posicionamento das pessoas do básico, dos docentes do básico em relação a isso. Então, em relação à redação desse item 6, e eu concordo com o que as pessoas falaram, eu acho que a gente realmente tem, a universidade, ela precisa realmente expandir a sua atividade para outras regiões, eu mesmo e todos, quase todos do básico temos essa, isso por definição na nossa atividade, todos nós atuamos na UFRJ, no Rio, na UENF, na UF, em várias outras universidades, então isso realmente nunca foi uma questão para a gente, é uma questão muito clara, muito orgânica para todo mundo do básico atuar fora de Macaé. Mas, a gente acredita que no, na verdade a gente acha exatamente o contrário, a gente acha que constar no regimento essa relação com Macaé sem excluir a relação com outros locais é fundamental para o que está sendo construído em Macaé nesse momento, em relação não só aos institutos, mas também ao centro multidisciplinar UFRJ Macaé, que tem o nome de Macaé inclusive no próprio centro, então é só isso que eu queria trazer, o que foi discutido no básico, em relação aos destaques, em relação especificamente a esse item, até em relação ao próximo que a gente não vai discutir hoje, que a gente precisa realmente incluir Macaé e incluir também todos os outros municípios e demais regiões do país, caso existe uma redação possível para que isso seja feito aqui nesse item. Então, então assim, a Thalita colocou uma proposta que era o que eu estava pensando, a gente entrar em votação, né, que consenso a gente não vai chegar aqui para esse item. Então, eu queria, quem concorda, primeiro, quem concorda do texto da forma que está, se manifeste, sim ou não, no chat. Porque aí a gente vai ver, e quem não concorda, aí a gente vai depois pensar nas propostas que tem, que são, a palavra fugiu, mas um texto é como a proposta do Paulo Melo e de outras pessoas. A pergunta é, esse texto que vocês estão vendo agora aqui na tela, vocês concordam com esse texto? Quem concordar, peça para botar sim no chat. Eu não entendi, professor Luiz, pode repetir? Então, assim, a gente vai colocar em votação se a maioria, a gente quer saber se as pessoas concordam do texto que está, porque aí a gente termina a discussão, aí vai ser esse texto mesmo, ou se quer uma outra redação, aí a gente vai ver as propostas de outra redação. Então, vamos colocar em votação outra vez, porque aí ela não entendeu. Então, eu peço para as pessoas se manifestarem outra vez, até a Ketri, o Joelson, se manifestem outra vez, vamos começar de novo. Bárbara, já temos a maioria. Sim, temos oito. Então, aprovado. Aí eu queria ver com vocês, acho que já estouramos o teto, a gente está imaginando fazer a próxima reunião na próxima quinta-feira, que vai ser no dia... Gente, quinta-feira, dia quatro, né? Dia quatro. A gente vai estar fazendo isso, e aí a gente vai convocar o grupo para uma reunião extraordinária. Uma outra coisa que eu queria lembrá-los em relação ao seminário. Já vou te dar a palavra, Paulo. Era isso, era o seminário de avaliação, eu ia precisar lembrar. É, o seminário vai acontecer na próxima quarta-feira, o dia todo. Então, peço para as aulas estarem suspensas, para que os alunos, os docentes participem do seminário. O modelo vai ser o mesmo, né? O que foi apresentado anteriormente. Vai ser uma segunda versão, e a gente já está fechando as mesas. E aí vai começar às oito, aí vai ser o primeiro horário de oito às dez, que vai ser primeiro e terceiro período, aí depois vai ser de dez ao meio-dia, que aí vai ser o segundo e o quarto, depois a tarde, de uma às três. O quinto e o sétimo, e de três às cinco, o sexto e o oitavo. Paulo. Paulo e Bárbara. Não, não, já vou tirar, você já me respondeu, era isso. Se você tinha já um cronograma. Obrigado. É Bárbara, é Bárbara. Isso, Luiz. É porque a reunião começou um pouco truncada, e aí não teve o pedido de autorização para gravação. E aí eu coloquei para gravar, para poder garantir, mas aí eu gostaria, né, que se algum membro for contra essa gravação, é para se manifestar, porque então eu usaria só para fazer ato e depois, né, deletaria. Não, mas o interessante é que a gente está querendo colocar isso publicado no YouTube, né, então é importante que vocês concordem para que a gente coloque no YouTube, como a gente tem feito nas outras reuniões, para que a comunidade tenha acesso ao que foi discutido. eu peço que as pessoas que não concordem que se manifestem. Então, aprovado, tá, Bárbara? Fátima, você levantou a mão, Fátima? Sim, Luiz, repete aí, nós vamos ter reunião novamente do colegiado, quinta, é de horário 14 horas. Isso. E o seminário de avaliação, quando? Vai ser na quarta-feira, o dia todo. dia três. É. Tá bom? Tá, tá bom. Eu queria saber se o pessoal, assim terminar, então, encerrada a reunião, mas eu gostaria se o pessoal do regimento, do GT do regimento, e mais a Bárbara, a Josi, a Bárbara, a Josi e a Monique pudessem ficar na sala, só para a gente fechar algumas coisas. Boa tarde, pessoal. tchau, tchau. 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 Bárbara, pode até encerrar a gravação, se quiser. Tchau.